Fala galera tudo bem? Estamos aqui onde Caio? Sim, dá para ver tropas. O que nós vamos fazer agora? Vamos no labirinto. Vamos lá no labirinto verde lá. Partiu o labirinto? Partiu, vamos lá. Então vai, escolhe um lado e vai. Vem Fê, vamos. Vai, vai na frente Fê lá. Para que lado Fizão? Está cheia, a gente vinha aqui, naquela época a gente vinha era só nós. Tá bom, vamos deixar eles, é para o outro lado. É para o outro lado, eu vou dar uma dica já, é para o outro lado que começa. Vamos lá. Podia ter sozinho de noite, de soltar. É só nós. Cuidado com as teias da aranha. Viu Felipe? Cuidado com as teias da aranha aí. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, à esquerda. Lembra que era bem fechadinho né? Vamos ver. O outro lado é. Cresceu né? A arvorezinha cresceu né? Aquela época era... Eles podaram também aqui, recém podaram. Agora eu já não lembro. Vamos aqui então. Aqui não é volta, volta, volta. Fechou aqui? Zascou. E volta, volta. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Não, aqui não vale. Vem, vem. Ó, o Felipe quer um furar por aqui ó. Mas aqui é coisa de maloqueira já, que rasgou a tela ali. Ih, tá fechado também. Errou. Errou. Vai reto, vamos ver se não é reto aí. O quê, fechado? Vamos ver. Aí já era. Ou não? Deixa o bloqueio. Olha lá. Errou, aqui é aquele lugar que tava rasgada a tela, vai. Daí não tem nada, dá só uma olhadinha que vai aqui. Não, vai reto agora. Vai, passa. Vai, passa. Tô só montando. Vai lá. Começou. Vai reto, vai reto. Você também. Vai. Você não passa. Você não passa. Você tem que ir para a esquerda, né? Dando que eu não ia, vamos ver. Eu também. Não sei. É verdade. Entraram sempre. Entraram sempre. Entraram sempre. Olha aqui, amém. Vamos reto aqui. Não, aqui está fechado. Está fechado. Vai parar aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira para a direita. Vira para a direita. Vamos para a direita? Vamos lá. Viu? Para cá, para cá. Vamos lá. Vai. Vocês estão correndo demais. Minha mãe e a avó estão ficando para trás. Vamos. Filipe, não corre, Fih. Filipe, não corre. Filipe, não corre, Fih. Você não vai se perder, cara. Não, 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 não. Aí, ali está trocado. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está fechado? Deixa eu ver. Então vai. Cadê a dona Sandra e a Cris? Estão aqui, ó. Estão aqui. Primeira a direita. Então vamos lá. Fechado! Então volta, volta. Vamos ver se é tão difícil. É. Olha lá. Fiz a fechado. Olha lá, olha lá. Bastardinho. Eles estão entrando por aqui. Eles estão entrando por aqui, né? Tem que ser por aqui, por onde eles estão lindos. Vamos lá. Eu acho que era pro outro lado ali. Vamos ver aqui. Aqui tá muito fechado, não é? Esse aqui, ó. Não é? O pessoal chegou lá do outro lado lá. Vai. Quando tá muito fechado o mato assim, porque não passa ninguém, entendeu? Quando tá muito fechado o mato, porque não passa ninguém. Acho que é uma escada. Aê, pesadinha. Ela foi espelhada. Eu fui primeiro. Aí, ó. Ele pegou a primeira. Eu falei que eu ia ser o vendedor. Acho que ela ainda pegou uma vez a foto aqui. Vamos lá. Vamos sair, desculpa. Vai, vamos deixar ela bater uma foto aqui. Desculpa aí. A gente chegou na escada, é isso? Chegou. Tá bem nervosa. Ela tá se arredecendo sozinha. E aí, Fê? Foi o primeiro a chegar? Morte a mãe pega aqui. Vamos sair. Vamos esperar aqui. E o Caio, cara? Vai, faz esse vídeo de Vitória. Perdeu pro Fê, Caio? É que ele começou a correr, né? Agora vai uma hora pra sair. Vamos lá. Vai, Bruno. Você segue porque eu já te mostrei assim. Você tem que saber sair, hein? Licença, Fizinho. Segui você, hein? Então vai. Eu larguei lá. Ai, minha bolsa. Pera aí. Aí, Fê. E agora, como é que sai daqui? Olha pra sair como é longe, Fê. E agora, como é que sai daqui agora? Como é que é? Eu sei. Sabe? Vamos liberar a área aí. Então vamos? Vamos liberar a área aí. Fechou, então. Vai, mostra o pai ali. Conseguiu gente chegar? Não. Então vamos ali bater uma... Homenagem à Nova Petrópolis, capital nacional do cooperativismo de crédito. Por ocasião, no Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no dia 7 de julho de 2007. O pai de Israel vai me estar patrônico do cooperativo brasileiro. O que é que está escrito aqui? Homenagem ao cooperativismo. Foi a primeira cooperativa do Brasil, né? E aí, Alemão. Tudo bem com você? Conta pra mim. Como é que está o teu passeio aí? Onde você passeou já? No labirinto. Que cor que era? Verde. Entendi. Olha quem chegou aqui, ó. Seu Caio, e você? Eu passeei no labirinto. Estava legal? Sim. E era verde. Você chegou no meio? Conseguiu? Sim. Conseguiu sair? Sim. Fui o primeiro a sair. Tá bom. E também eu fui o primeiro a chegar no meio. Beleza. A gente está se achando ali. A gente está se achando? A gente está se achando? A gente está se achando. Deixa ele, né? Você vai achar um pouquinho. Tá bom. E aí? Não. Não. Vou buscar. Vocês querem uma blusa também? Querem blusa, crianças? Não. Só traz, traz aqui. Ficou não? E aí a lembrança de quando eu era criança, jogando pãozinho para os peixinhos no lago aqui. Não parecia tão maior esse lago aí. Legal. Olha, tem o paquímetro aqui. Sistema de estacionamento do paquímetro dos caras aqui é da hora. Porque hoje em segunda diz que é free. Dona Verde. Nossa, a bandeira alemã é a mesma de 40 anos atrás. Bem desbotadinha. Aqui é o dedo dos imigrantes. E aí o celular está na volta ainda, né? Vem, Caio. Vem aqui, Felipe. Caio, para tirar a proposta. É vídeo, mas depois dá para tirar a foto do vídeo. Olhem para a mãe. Vai, Felipe. Vai tardinho. Vai tardinho do Caio, que não tem graça. Vem, Fê. Olha a cervejeira bem floridinha, né? Já foi. Tem o Felipe longe mesmo. O... O... Adventures in Gal 사람 Vem que está acusado. về Securidade. sky. ATTLE Maria Vem que está acusado em Dia 50, ikiye. 是木, ropa, 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 ropa. Estou aqui para falar que é minha мама. Que compareça a mim? Caminho 1 Calma aí, a gente vai aprender a história de caminho 1 ou caminho 2? Vou deixar o pai pensar que o pai sabe melhor Não sei, vamos pelo 2 então Então vamos pelo 2 Caminho histórico da aldeia número 2 Um antigo restaurante de Zé Dona Santos As seligeiras caindo todas as folhas Brotando né? Está brotando Querem tirar foto no coração? Cuidado é que está cheio de foto Eu vou parrer Felipe Por aí não? Felipe está surdo Aquele Aquele Um, dois, três, e... Aê Vai passar a bateria? Mãe! O que tem dentro ali? Vamos ver O que sairá dentro? O que é que tem a bateria? Madeira. Depósito de entulho. Olha dois cachorros grandes correndo lá. Uma casa típica de enxamel. Enxamel. Frankler. Estilo que os amigantes trouxeram da Alemanha. Feito com peças com enxamel e juntado com pinos. Olha a igrejinha lá. Visita Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Um labirinto. Olha uma rodinha na água ali, vamos ver. Uma roda na água. Sai a minha fotinha de vocês aí no GoPro. Só virem para cá. Olha, Fê, olha aqui. Olha, isso aqui é um poço. Pessoal antigamente tinha esses poços aqui. Esse está fechado obviamente porque era perigoso que muita gente caía nesses poços e morria. Mas aí tinha esse negócio aqui que girava. O balder descia pela corda, pegava a água e daí trazia a água para o pessoal usar. É assim que eles pegavam a água antigamente. Não tinha torneiro antigamente. Pô, isso aqui é muito fundo. Muita gente caía nesse poço aqui e morria ali embaixo, entendeu? Poços profundos. Poços externos. É assim que é um poço. 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 nos canteiros de limpenza dos caminhos. Para a segurança e bem-estar no povo só discutamos que o monitor e as crianças nos espaços infantis e atividades do palco. Não é vocês. Vamos embora. Ó, vamos mandar esse vídeo aqui pra prof do Caio lá. Não. Museu Histórico Municipal. Proviniente do Centro de Nova Petrópolis abriga hoje o acervo o acervo do Museu Histórico Municipal parte da edificação parte da edificação pertencia a casa do doutor Carl Wisman letra muito feia essa nesse espaço com peças objetivas objetos antigos doados pela comunidade está retratada a trajetória política de Nova Petrópolis a história dos grupos folclóricos e da imigração alemã olha os carrinhos de boia ali o que? olha o sapateiro olha o dinheiro cai o Humbertinho vê como é que era umas pingadinhas uma coisa de piratas eram ferramentas não eram coisa de piratas isso aqui tem uns lá em casa em algum lugar na verdade tem um comigo olha tudo bem? olha o detume não tem um flash não tem um flash não tem um flash alcançado cachimbão malvalhas estúdio de ovos no ano passado espiriteiros tem um fogadeiro para cozinhar e aquecer os alimentos funcionavam com querosina e aí olha 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 esse aqui igual do igual do voo lá mãe aqui olha documento lá documento aqui a carqueira profissional lá estilo aquela que nós temos lá o botezinho da escola da escola não é nossa negócio de dentista olha 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 as glousinhas olha eu tinha que saber estudar tinha que pagar para o dia seguinte caneta de pena na tinta caneta tinteira é eles já escreviam com x e aí tinha as canetas tinha que colocar a pontinha da caneta nesse dedinho de tinta ali para molhar a ponta e escrevia até acabando a tinta molhava de novo e escrevia hum sempre prazer o que é esse o que é esse pontador? o pontador de grafite é um grafite é um grafite inteiro tá vendo cheguei na lousa com grafite o pontador funciona até hoje pelo menos eu acho que cai olha ele pegou olha as vezes nossos nomes ali em outros passados ele quer ver meu nome inteiro? só Felipe tá bom só quero escrever meu nome inteiro tá bom ele colocou a data de 10 né? certo qual? agora vem aqui chefe o S, C, H F C H E F F F F E E espaço não só o E pronto não 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 tá bom tá beleza Felipe você troca? você era o chefe agora conheço a idade quantos anos você tem? é muito fácil aqui? é agora a cidade vou escrever Curitiba agora Curitiba Curitiba não não quero escrever Brasil não escreve Brasil vai é do lado aqui ó tá bom tá bom agora R agora R o A A S I L A 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 e algumas ferramentas você viu que a gente tá mostrando hoje aqui ó foi-se já hoje aqui tô manuão trava de selete com doura como é que era de madeira ó tô fazendo esse aqui ó a churrasqueira de casa olha aqui ó moderninho um pouco a máquina de louva-roupa da época e ela de marca hein Norris Washer era gringo o negócio oi Fê vem aqui ver as televisões antigas como é que era olha a televisão como é que era antigamente aqui ó é super antiga essa TV ali ó uma mala de viagem ó essa marrom era a televisão e aqui dali era o telefone ó o telefone antigo lá era um rádio ó lá era aparelhos musicais ó rádios é rádio antigo gramofone televisão antiga TV antiga aqui os aparelhos de som um piano um contrabaixo ó tipo um saxofone um Sousa fones ali não bota a mão no de cima do vidro olha só não não pode encostar é só olhar olha esse aqui esse é um pandeiro clarinete arco de violino olha a televisão antiga lá pega como é que é TV super antiga telefone também olha como que era o telefone ó tem umas caixas aqui essa é uma mala de viagem e é isso aí descobriu e a rainha do baile é Cristina ai ai ficou mas perdeu ah não ficou primeiro em 87 hein ai em 89 veio a Kátia e depois veio em 91 olha a 21 hora é bonita hein Luciene Reimann aqui noventa e dois aqui noventa e dois a de noventa é bem alemã assim né mas não é tão bonita ai aqui noventa e dois Silvana Bosch Cristine Boni outra Cristine, é uma Cristine Boni Cristine é um ele é bom mesmo essa aqui Cristine Boni? essa daqui? a de noventa e dois Silvana Bosch no embarque do, no embarque do, o Schaeffer também escreveu errado no embarque alemão no navio, tinha sido tudo Schaeffer né meu filho, ou não né, ou não, é o Schaeffer quando a gente descobriu lá na República Checa lá, que a gente também, é Schaeffer mesmo? Então os caras erraram aqui daí, era tudo Schaeffer, tá, mas essa Cristine Schmidt que morreu hein, eu passei o link de Cristine e o Silvio que ela decidiu, aonde aqui ó, três Cristine? Mais uma aqui, Cristine Schauder, porra, mas Schmidt é cara, Yasmin Schmidt o primo da Cris, a linha de 87 e tal, Yasmin Schmidt, nossa quantas vezes eu vim nesse parque aqui quando tinha toda a mãe da mãe do Felipe, por isso que eu quis trazer vocês aí, tudo bem? tudo pode entrar, a gente tá machinando você, beleza, ligado tá, tá quer não, tá parceira, dá depois coloca aqui ó não pode subir não pode subir se bem que eu subi, que não era criança, sabe lá? tenta subir lá, tá fechada, tá fechada, não pode nossa, que não era criança, podia subir, eu lembro, eu não é Simão não pode subir aqui O padre é que se preparava aqui atrás e tal. Tem muita coisa, né? É, mas eu conheci a história do lugar, né? Quem sabe o padre, né? Como é que está aqui? Como é que está aqui? Como é que está aqui? Como é que está aqui. Edificado com aplicação germânica, tornou o familiar o primeiro imigrante. Pioneiro das matas girthes. Os arredores estranhos. A velha pátria para ele perdida. A nova propiante aqui ele achou. Os filhos e netos lhe foram nascidos. Trabalho perigoso ao país do Legôo. Eu acho que tem idiomas. Mãe. Vamos fazer? Mãe. Mãe. Aqui tem bote de pessoa. É, é o cemitério. Mas eu acho que é só os ácidos, né? Não sei se eles vão mexer, né? Pode ser, porque daí eles não trouxeram para cá, alguma coisa assim. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Prestem atenção, né? Está longe, hein? É. Frederico e Filipine, ó. Filipine e Martins, ó. 15 do 3 de 1831 a 1887. 50 anos. E o Frederic morreu por 50 anos. De 1829 a 1902. Aqui já... Foi de 73 aqui, ó. 73 anos, cara. Aqui, ó. 1813 e 1872. Você não sabe se está pisando em cima? É um negócio meio bizarro, assim. É. Aqui, aqui, acho que não pode pisar no meio. 15 menos aqui ó. Mais de 1891. 1731. Mais de 800? congress 590. Não vou importar. Você deu. Essa daqui você falou, Caio? Eu vou ler Aqui descansa, aqui jaz Augusto Nossa, não dá pra ler, né? Tem uma letra muito... Deixa eu ver aqui Cadê o Volcarldos? O Volcarldos não tá aqui, ele tá lá em Curitiba Vamos andar aí, galera Então, esse do céu A Moldoria tem pra vender Aqui dentro não pode fotografar, pessoal Não, não, eu tô procurando uma foto Escola, comunidade Tudo bem, aluno E boa noite A Moldoria tem pra vender A Moldoria tem pra vender A Moldoria tem pra vender Foi bom? Foi bom esse, professor? Acabou? Hein? Tudo bem? E essa é de banca, hein? Não A Moldoria tem pra vender Não é assim, que confortável A Moldoria tem pra vender Não é assim, que confortável Não é assim, que confortável A Moldoria tem pra vender A Moldoria tem pra vender A Moldoria tem pra vender Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem Tudo bem O engenho de cana Funcionando com tração animal Os engenhos eram uma fonte de renda De suma importância Quase todas as casas tinham um E eram utilizados Principalmente para tirar o caldo de cana Para a fabricação de melado Schmier Açúcar mascavo Entre outros O engenho comum Nas antigas colônias Funcionava com tração E aqui é a ferraria Faziam Espadas Facas A ferraria que perdeu Que feio Tem uma bigorna ali Que ele batia em cima Para As ferramentas Aqui tinha fogo Eles que andavam Ferro Que feio É o diado As ferramentas Na parede A ferraria mais antiga 1815 1910 1815 8 Não vamos abrir Pode entrar Vamos lá Obrigada Biquetes Biquetes não tem Biquetes Como vai? Biquetes Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos entrar aqui Aí é a mesa da professora Quando a gente chega Nessa cruz A gente vai dar Oi O que acontece aí? Muitinho É o cara Ah, eles fizeram o desenhinho Porque, por exemplo O Good Avenue É boa noite Quando está chegando Sim Chegou Vou jantar Agora você vai embora Por que der Aqui Está ligou então? Está ligou então? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Primeiro ano Primeiro ano Primeiro e segundo ano primário Estudei na sua carteira Pode ir novamente Estudar Duas crianças Duas crianças É uma limitação Do Minimundo Olha aqui Uma casa aqui Vai ter uma casa E tem mais Deixa eu ver É um pinheiro Gostou das maquetes? Aqui É um chaminheiro É uma churrasqueira É uma cervejaria Primeira cervejaria Rio Grande do Sul Linha nova Olha a famosa de carro O que? Volkos Vaz Casa de imigrantes Estação de trem Teatro de independência Primeira companhia telefônica Ah, olha lá Primeiro posto de gasolina Sede Oase Igreja Nossa Senhora da Conceição Bebidas Oi, mano Olha Revena da Vox Cusquão Vamos ver aqui Fundação Evangélica Comercial Hoffmann E aqui temos a Casa Schmidt Presser Novo Hamburgo 1836 Sociedade Junto União Primeira igreja Distância Velha Primeira superfeitura Igreja fictícia Museu Casa 12 de irmãos Sociedade de atiradores Salão Celts Vamos olhar A gente dançando Opa Interessante, ó Salão Bom Escola 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 Matias Celts Curto Da plenária Cidade de harmonia Igreja católica Do século XIX Primeira igreja O primeiro cinema De Gramado Cinque atros João Corrêa E o vento levou Cartório Cartório João Lid Hotel Telus Casa Família Bueno Hospital 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 de Caridade Castelo Outro Aqui temos Casa Christoph Grassler Prisavô Autor Casa Carl Grassler Casa Felipe Grassler Já vou ali Shadow House Primeiro salão Salão de baile Casa Família Condor Tem uma Perda Ah, tem uma Esticadinha Ele pra fora O que mais Temos aqui Isso é um Castelão, né Castelo Oteborg Na Alemanha 1067 É isso mesmo? É, né O autor Das novas Maquia Tem aqueles caras aí Calço Igreja Betórica Fora No pastor Ferraria Casa Bruma Nossa Tem por aqui Não tem nada Aqui A caixa rural No imperial Olha Pegou minha igreja O que é o Miloš Salão Art Trader Você deve Tirar ovo Olha Tava faltando Pipoqueiro Hanna Guller Brantz Salão Boa Legal Vai Vai Ai 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 Gente, você é feliz? A mãe vai pegar a bala lá Porque é o que o Caio gosta Essa aqui? É o chavão do meu Me peça, me peça Tá funcionando Volta aí, meu Então, o Minimus parece que fecha às 5, né? Daí o cara falou assim, ó Que nós estamos em 5, apesar de estar com duas crianças Vai valer a pena para nós comprar o Prime 2 celular Vai ser 400, então Só que se a gente for em dois negócios Tipo, no No Land e no Open Park, já se pagou E daí dá para ir em algum restaurante Em restaurante A gente pode usar em todos os estabelecimentos que fazem parte Uma vez por um ano, entendeu? Então a gente comprou agora Se a gente voltar daqui a um ano A assinatura do Zantão ainda vale de novo, entendeu? Foi isso que eu entendi Então não vamos voltar, né? Vamos usar dessa vez Então vamos comprar Depois ali no... E aí ele falou assim Sempre liga no estabelecimento Eu vou te perguntar se dá para usar o Prime Se precisa fazer reserva e tal Vamos reservar dois Prime, né? E tem como usar em Curitiba? Tipo assim ou é por cidade? Eu perguntei para o Paulo, né? Ele era o cara certo para perguntar esse, né? Mas se você não percebesse agora? Não, entendeu? Você percebe isso no Google depois Não, entendeu? Quer falar? Não 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 Em greve Em greve Se a gente estiver voltando de parte no mercado Comprar um leite, depois de um chocolate quente Você comprou um negócio de chocolate quente? Comprei 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 É o nome do café, no restaurante, assim? O que é isso? O que é isso? Que bonita, né? Aquela ponte? Eu também quero experimentar Olha... Le Chale Ó, La Fondi Eu também Eu tenho vídeo para você também, né? Eu também Eu não dividi Eu não pedi Carada da Torre Amém, pode dar meu chocolate para agora? Tá bom A mãe vai dar Bê Meu Deus, o que é que é isso? O branco, Fê? A avó queria pimentar. A avó queria pimentar. Lá em casa a avó vai querer quando estiver na nossa casa. Na nossa casa por uma semana. Lenha, 15 pila, igual um saco. Sabe o que a avó comprou? Um negócio para a gente fazer chocolate quente. De a noite e de barra. Ô, Lucas. É chocolate quente. Olha aí. Eu sei o que é. É chocolate quente de mel. Chocolate quente de mel, não. Não é. É de chocolate mel. Não é de mel, né, avó? É de mel. 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 É de mel que o Julio Gramado falasse nos festivais. Lisonice é legal ou não é assim? É de mel. É de mel. Não sei, mas ele falou mel. Não é de mel. É de mel. E faz quantos aqui? Ah, faz bastante, hein? Faz meio litro o carapô. Mas assim, eu acho que meio litro, para nós, é suficiente, porque ele é... Porque ele é... Ah, sim. Enjura, né? Ninguém vai querer tomar muito. É de mel. Só estava de ventais eu vou tomar. A chuva. Foi-se o Mini Mundo. Fecha às 5, o cara falando. Vamos correr no Mini Mundo hoje, né, cara? Fica amanhã. Vou para a quinta. O que é o Mini Mundo? Cara, hoje à noite nós ficamos na rua coberta ali e tal. Tá vendo? É assim lá. E hoje nós temos que dar uma estudadinha nesse Prime aí, entendeu? Porque qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter que fazer assinatura, mano. Nós vamos ter que sentar e fazer assinatura daqui a pouco, aí. Aí eu vou passar no teu cartão as duas paradas. Aham. Sim, amor. É. É. Mais ou menos isso. Vamos passando. Mas é aquele negócio. Não adianta querer ir para um lugar e ficar, né? É que ficou. Então qualquer coisa, tá certo? Vai demorar. Ah, vamos ver. Vai saber se vai... Nós vamos voltar juntos para cá mais alguma coisa. Uma vez, né? Então... Sim. Nós estamos pegando em Gramado. Aí, prendendo. Sou esperto, não? Estamos chegando em Gramado, é sério? Estamos, é sério? Maria Gueixa. Hã? Bananá. 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 Ó, 13 quilômetros aqui, ó. 15 quilômetros fodando. Quando a gente falou que nós ia passar as férias em Gramado, o Felipe achou que era, sabe No Gramadão, na frente de casa ali. Né, Fê? Café Colonial em Gramado, ó. 59 quilômetros. Quanto que era aquele outro lá? Não sei. Não sei. Vocês não viram o Café Colonial para trás e agora o preço era? Era almoço, né? Era um restaurante. Era vim para trás. Mas é o preço da... Cara, mas é um tipo de coisa. Café Colonial é um tipo de coisa que... Mas é, você pode ir para um almoço no Café Colonial, meu tio. É. Mas o Cabo comeu muito doce, né? Tem muito doce, né? É ruim. É, mas tem muito saudável também. Muito saudável também. Muito saudável, né? Uma plantinha. Tô passando uma árvore dessa aí, pegar uma... Uma plantinha dessa aí. Ou então... Alogar os chalés por temporadas. É, e de janta assim, né? É. Olha... Olha, uma igrejinha bem bonitinha, ó. Tá. É... Passa mal. Venha para o Reino do Chocolate. Reino do Chocolate? Quem quer ir nesse lugar? Que é o Reino do Chocolate? Não, também. Não, não. Deixa eu ir para fechar. Saborei em cada momento. Floribol. Floribol, chocolate caseiro. Parque temático, que é a Terra Mágica Floribol. É. Que é do parque da fábrica de chocolate. Quando eu vim aqui com o card do Jorge, a gente veio e veio com ela. E ela disse que foi com ela. E é bom? É bom. Você tem café, você tem café. É. É. A gente vai ter que pesquisar bastante os cafés. A minha mãe falou que quando ela veio ano passado, atrasada, tava tipo 150 reais por pessoa o café colonial. Você é louco. Só que provavelmente... Opa! Opa! Deve ser um dos mais... É. Mais tops. Mais tops. Como você morrer e virar o trem ali, você vai ver o meu carro do céu no céu. Ó. Quando eu for lá pra gente, vamos ver. Casa do Morango, ó. Ó quanto morango. Tudo hidropônico, ó. Fala. Isso tem muito lá e são uns sete reais, né? Então eu já fui lá porque morreu. Hidroponia. É. Olha lá o parque lá do... Caigless. 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 Vamos ali? É. É. Você está vendo? Não, é tipo um... Não sei. É um negócio diferente. É uma mistura de teleférico com montanha-russa, sei lá. Gramado Hollywood Dream Car. Sky Fibra 400 Mega. É. Um dos maiores ilusonistas. Você viu aqui, ó. Palácio dos Festivais. Frutaria, frutos coloniais, ó. Fechado. Dia 2º deve ter muita coisa fechada, mesmo em Gramado. É em Nova Petrópolis. Um choval de bebê. Aquele... Aquele... Drive Experience. Simuladores. Simuladores. Tá vendo? Mercado, lá. Cota Cooperativa. A gente deve sempre ir comprar as coisas lá. Você chegou na Littons. Nossa, tem umas casinhas lá no meio do morro, ó. Seu estilo da Serra Gaúcha, ó. Rodinha. Fechada. A aldeia do Papai Noel. A aberta o ano todo. A gente foi de chovesse. Nossa, o Papai Noel, Fê. É a mágica flor de vó. Ali tem o Orienteiro, eu acho que é. A gente não quer mais. O Petrópolis, eu tenho mais de Germânia e cada cidade. Tem que ir daqui, ó. Que aí, tá vendo? Ah, vai ficar aí em Cartico. Já põe aqui nos pontes, aqui ó. Isso não. Nem mesmo que a gente teria que ir fazendo a tendência aqui, mano. Ó. A gente se sente que tem um monte aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ZLIGAJ A BOEM, SE TAM JEZĄTAM NA executive ZLIGAJ udah件事情 Fámara Cuidado A CIDADE NO BRASIL Nós estamos a 50 quilômetros de chão já, sentido Bom Jardim da Serra, cara o carro tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá...